A educação tecnológica pode transformar assuntos mais complicados em algo útil e simples. Com base nesse princípio e a partir de experiências dos alunos em seus laboratórios, a Escola Integrada SESI, deputado Marais Souza, realizará neste sábado o InterSESI de Robótica. No século XXI, a tecnologia tem se apresentado em constante expansão, progredida em praticamente todos os campos da ciência, o que também fez surgir práticas pedagógicas de educação tecnológica em instituições de ensino. A educação tecnológica, assim como a robótica, fazem parte do dia a dia dos alunos da Escola Integrada SESI, deputado Marais Souza, em Parnaíba. Nossa educação tecnológica, vamos dizer assim, nós trabalhamos com as pecinhas Lego, com certeza, só que as pecinhas Lego com todas as ferramentas imitando de verdade. Tem as polias, as engrenagens que fazem as montagens se movimentar, né? E esse é que é o diferencial, né? Dos blocos que a criança brincou lá atrás, que eu digo muito pra eles, que eles já, todo mundo passou por esses brinquedinhos de encaixe, de montar. E aqui nós estamos utilizando esses encaixes, mais na maneira direcionada para a educação. Porque tudo que é visto aqui é direcionado com os conteúdos. A tecnologia tem se tornado uma excelente aliada nas instituições de ensino. Dentro desse contexto, a robótica educacional é uma possibilidade de estimular aspectos diferenciados e trazer ganhos para os processos de aprendizagem. Nesse cenário, as aulas do futuro já estão acontecendo e chegaram para ficar. Tanto que está para acontecer o intercese de robótica. A gente está realizando novamente o intercese de robótica. A gente realiza já desde 2017. E por causa da pandemia, a gente acabou tendo que dar uma pausa, né? E esse momento, ele é muito gratificante para a gente, porque a gente consegue reunir todos os alunos. É um interclasse, que nem tem de futebol, de futsal, só que esse é de robótica. E cada turma tem uma equipe que as representa. A gente tem um diferencial muito grande, alguns diferenciais enormes, né? A primeira delas é porque ela é uma disciplina, junto com as demais, tá bom? Começa desde o sexto ano e vai até o ensino médio. E também a grande vantagem é porque não há um custo adicional, nem para o material didático e nem também para a realização das atividades. Então, fica aqui o convite, tá? A gente vai estar aqui sábado agora, manhã e tarde. Venha, traga seus filhos. Vocês crianças também, venham, tragam os pais. Olhem, tá bom? Então, é um evento, é uma competição, mas também é um momento da gente se confraternizar com o que há de tão bonito aqui na nossa escola, que é a robótica. Com perspectivas de proporcionar ainda mais acesso a esses recursos e oportunidades, a Escola Integrada SESI Deputado Moraes Souza tem as melhores expectativas para o novo ano letivo. Nossas expectativas são imensas. Em 2023, nós duplicaremos o número de vagas da Escola SESI. A Escola Integrada Deputado Moraes Souza está em plena expansão em todos os aspectos, em relação também à educação tecnológica, está tendo um investimento muito grande. Inclusive, nós estamos com as reservas já acontecendo. E eu convido a quem não conhece ainda a Escola SESI, que venha nos fazer uma visita, que venha reservar a sua vaga para os seus filhos, porque 2023 promete muita coisa, viu? A Escola SESI é uma escola de ponta. Eu diria que é a escola de melhor estrutura na cidade de Parnaíba. E por isso está sendo muito mostrada, para que as pessoas da comunidade, as pessoas da cidade de Parnaíba, tenham a oportunidade de estudar em uma escola de alta qualidade. As matrículas acontecerão em dezembro, mas a gente já está fazendo as reservas e a procura está sendo muito satisfatória. Estamos muito felizes por isso, por podermos contribuir com a cidade, em relação à questão do desenvolvimento, do aprendizado dos nossos parnaivanas. E aí Vamos lá.